O blog do Jazão, o estado de Seramirim, conversando aqui com o prefeito de Barra de Macharanguap, Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, você em outra entrevista me disse que era o legítimo representante do Mato Grande. O que lhe credencia a ser o legítimo representante do Mato Grande? Eu estou há 24 anos instalado, gerando emprego e renda em Maracajau, que é um distrito de Macharanguap. Conheço como ninguém essa região. Sou um empresário do turismo, um empresário de sucesso, que resolvi entrar na política. E como eu já havia falado para você na outra entrevista, eu sou o único prefeito do Brasil que não tem um parente na prefeitura. Nem de primeiro, nem de segundo e terceiro grau. Dois mandatos, não teve nenhum parente na sua prefeitura, nem na ação social, que é de prática, não teve ninguém na sua família? Ninguém. Nem minha esposa é secretária de ação social, é a minha vice-prefeita. Preste atenção, João Câmara. Em João Câmara você sabe o que acontece. Como funciona? Estou aqui conversando com um prefeito que ele afirma que não tem nenhum parente na prefeitura. Dois mandatos. Assim, vamos lá. Nem de primeiro, nem de segundo, nem de terceiro grau. E se encontrar um, eu saio da política. Certo? Quem fala assim não é gago. E por todo o conhecimento, por tudo que eu construí dentro da nossa gestão, tudo que eu construí aqui na região, com certeza eu sou o autêntico representante do Mato Grande. Depois que nós lançamos a nossa pré-candidatura a deputado como representante do Mato Grande, com o discurso verdadeiro que tem 20 anos que aqui não tem, aí começou a aparecer os clones. Querendo aparecer, papai querendo presentear filho com mandato. Os enxertos, né? É, papai querendo presentear filho com mandato. E não é assim que a coisa funciona. A política é uma coisa séria. A política, ela muda a vida das pessoas. Através da política é que se constrói o futuro da nossa juventude. A gente não pode ser egocêntrico ao ponto de querer presentear um cargo da importância da envergadura tão grandiosa como a de deputado estadual. Há um cargo na Assembleia que vai decidir várias situações de grandiosa importância do povo do Rio Grande do Norte. Nós temos que tratar isso com seriedade. Pessoas com experiências, pessoas que tenham conteúdo, que tenham projetos, que saibam o que estão fazendo lá dentro da Assembleia. E a gente tem andado muito, as pessoas conhecem o nosso projeto, conhecem a nossa seriedade. Esse seu projeto você já levou, essa sua iniciativa de chegar à Assembleia Legislativa. Quantos municípios do RN? Olha, a gente já andou mais de 90 municípios e vamos rodar todo o estado. Até para a gente conhecer toda a realidade do nosso estado ou parte da realidade. Mas é importante a gente conhecer cada cantinho do Rio Grande do Norte para a gente poder se credenciar, sim, no próximo pleito a esse cargo tão importante da Assembleia Legislativa. Então, assim, não pode se chegar e dizer eu quero ser candidato porque eu quero ser candidato, não. Tudo que eu fiz, eu sempre gostei de fazer bem. Eu dou uma importância muito grande naquilo que eu faço. Eu acho que o segredo do sucesso é a dedicação e eu me dedico muito àquilo, a tudo que eu faço. Eu estou me dedicando para que, nessa pré-candidatura, estou me dedicando para que, se o nosso projeto der certo, eu ter conhecimento do estado, eu ter conhecimento da situação das pessoas, né, para poder, aí sim, trabalhar leis, projetos que venham trazer benefício e melhorar a vida do cidadão norte-rio-grandense, do nosso potiguar. Luiz Eduardo, para a gente ir finalizando, na minha região você não conhece, mas tem um projeto político que na cidade se fala que é um projeto familiar, que quer colocar uma pessoa para ser candidato a deputado, para ocupar essa cadeira, que João Câmara teve o deputado Antônio Câmara, de lá para cá, mais de 20 anos, nunca teve um representante. Então, querendo levar esse candidato a dizer que é um projeto do Mato Grande. E muitas pessoas a dizer que é um projeto familiar. Inclusive, citando pessoas, outros candidatos como forasteiros, cuidado dos forasteiros que vão chegar. E essa pessoa diz até assim, os candidatos da Caixa Prego e da Caixa Bosó. O senhor é um candidato, é potiguar, nascido aqui no Rio Grande do Norte, mas independente disso, é brasileiro. Olha, primeiro, eu acho que o país é um só, o Brasil é um só. Esse pensamento arcaico, antiquado, de forasteiro, essas grosserias, isso não cabe mais na democracia, na nova política. Eu sou nascido em Manaus, no Amazonas, moro aqui há 24 anos, no Rio Grande do Norte, e resido esse tempo todo em Macharanguap, em Maracajau, precisamente. Nós temos o nosso empreendimento esse tempo lá. Ninguém pode escolher onde nascer, ninguém pode escolher onde nascer, pode escolher onde morar, onde criar seus filhos, formar família, e ter uma vida digna, e dentro da lei eleitoral, dentro da lei federal, você ser candidato. Esse cidadão aí que você citou, que eu nem sei quem é, que está dizendo que quer colocar um candidato, ele também tem direito de colocar um candidato, ele também tem direito, tem uma democracia, de lançar um candidato, ou de ser candidato, e também de buscar voto em todo o Rio Grande do Norte, porque o deputado, ele vai ser deputado do Rio Grande do Norte, ele não vai ser vereador de uma cidade, não. É verdade. Se ele quer manter os votos só de João Câmara lá dentro, então que ele bote o candidato a deputado estadual a vereador, não a estadual. O candidato a deputado estadual, ele é um candidato de todo o Rio Grande do Norte. Quando ele for para dentro da Assembleia, ele vai tratar de problemas de todo o Rio Grande do Norte, não é só de João Câmara. Então, isso é um discurso que não tem mais fundamento, pobre e, de certa forma, mesquinho. E eu até acho, até sim, uma falta de bom senso, porque você é deputado de todo o Estado, então você pode buscar voto em todo o Estado, porque você vai representar todos os portuguares. Isso é bobagem. Nós temos que avaliar, não é se o cidadão é forasteiro, se o cidadão é isso ou aquilo ou outro. Nós temos que avaliar a integridade moral do cidadão, os projetos, o caráter e aquilo que ele tem para oferecer dentro do mandato. Esse negócio de estar jogando pedra no telhado dos outros, de estar chamando A ou B de forasteiro, isso já passou, isso é passado, isso é político da antiga. O povo agora quer projeto, quer político sério, trabalhador, político que tenha conteúdo, que possa melhorar a qualidade de vida na coletividade. Que pare de olhar para o seu próprio umbigo e passe a olhar para o povo. Então, é... Mas, cada um tem uma forma de pensar, a gente tem que respeitar. Eu não concordo com esse tipo de comportamento. Essa é a minha opinião que eu expus aqui. Pode ser que tenha outras pessoas que não concordem com o que eu estou falando, mas, democracia é isso, cada um tem sua opinião e a gente não precisa ter raiva nem ódio de quem pensa diferente da gente. A gente tem que respeitar e cada um fique com as suas ideias e siga o seu próprio caminho. É isso, João Câmara, de região do Mato Grande. Conversamos com o prefeito de Barra de Macharanguá, Luiz Eduardo. E uma mensagem para o povo de João Câmara e região do Mato Grande. Você pode deixar mensagem, de repente, muitas pessoas, sei que você tem amigos lá. E que mensagem te deixaria para o povo da região? Eu digo à região do Mato Grande, ao povo de João Câmara, que Luiz Eduardo é um homem trabalhador, um homem de compromisso, que honra os seus compromissos, um homem de palavra, quem conhece a milícia, cumpridor das suas obrigações, que paga suas contas em dia, que honra seus compromissos. Vamos fechar cinco anos na gestão de Macharanguá, com todos os salários em dia, muitas vezes pagam antecipadamente. Pagamos todo o repasse da Câmara, todo o do Odessa, todo o dia 20. Tem algumas localidades que passam parcelado, uma parte dia 20, outra parte dia 30, a gente passou todo dia 20. Então, tudo que manda a lei, todos os compromissos que nós nos protificamos, cumprimos. Hoje, todo mundo quer vender para Macharanguá, porque sabe que vai receber, porque sabe que lá tem um gestor sério e honesto. Então, é isso que a gente precisa na política. A gente precisa de conteúdo, projeto, pessoas de compromisso e que tenha palavra. É isso que a gente precisa. E a gente tem grande projeto para a região do Mato Grande. Nós temos 224 mil habitantes na região do Mato Grande, onde mais de 50% vive na região rural. Então, a gente precisa melhorar a moradia desse povo da região rural. Precisamos ter uma cidade mais humana, onde os serviços públicos, de fato, no mínimo, sejam bons para a população. Não digo que seja ótimo, mas, no mínimo, bom. Então, nós temos que pensar na população, temos que pensar num todo. E o povo de João Câmara é um povo trabalhador, um povo acolhedor. Todas as vezes que lá estive, fui muito bem recebido. Eu estive já, inclusive, almocei lá em dois restaurantes, uma vez no outro, outra vez no outro. Restaurante muito bom. Eu fiquei até, assim, perplexo com a qualidade e a qualidade do serviço, do atendimento. E eu acho que o povo de João Câmara pode mais. É isso. O Bloco do Jazão, sempre em cima da notícia.